Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje nós vamos pegar o penúltimo capítulo daquele livrinho, lembram meus amigos? Que a gente só iria estudar em dezembro, porque iríamos fazer a relação da mediunidade com Jesus. Mas aí vários ouvintes pediram, continua Deusa, continua que está sendo muito bom. E na verdade, nós estamos acabando o livro, são 40 capítulos, estamos no trigésimo nono capítulo. A obra é Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. E hoje a nossa lição, como já falamos, é a trigésima nona, que tem como título Mediunidade e Estudo. E esse texto, esse estudo, ele é composto em cima de uma fala de Jesus, anotada em João, capítulo 3, versículo 4. Aliás, a fala é de Nicodemus. Quando Nicodemus fala assim, E o nosso querido amigo Carlos, porque assim, não é meus amigos? Ao longo de 39 lições, em que conversamos, estudamos, refletindo, A gente vai criando uma intimidade com esses amigos espirituais Que colocam suas opiniões, sua visão, para que a gente possa analisá-las. Na verdade, como diz o apóstolo Paulo, examinar em tudo e retende o bem. A gente vai examinando. E à medida que a gente vai ver na correlação desses estudos, dessas ideias, Conquistar no Evangelho de Jesus e conquistar na codificação kardeciana, A gente vai ficando assim, mais agradecido, mais íntimo, né? E vamos vendo esse conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias que vão nos ajudando no exercício mediúnico diário. Diário mesmo. E por que eu estou falando diário? Porque todos nós já estamos convencidos que não somos médios apenas Num determinado dia da semana, num determinado espaço geográfico. Somos médios sempre. E essa necessidade da preparação e a preparação consciente, Com certeza, a mediunidade espírita, ela sai daquele ponto em que o médium é considerado como robô. Em que o médium é considerado como alguém que não tem vontade própria, não tem autonomia, não. Então, o exercício mediúnico, tal qual nós aprendemos na doutrina espírita, É até aquele momento em que Kardec fala que é melhor que ele seja médium facultativo a ser um médium espontâneo. Por quê? Aquele médium facultativo é aquele que tem uma disciplina, É aquele que ele tem a consciência que a instrumentalidade é dele. Embora, quem vai utilizar é o amigo espiritual. Mas essa consciência faz com que ele usando a sua razão, Ele usando a fé raciocinada, Ele pode dar passividade, dar prosseguimento ao trans, ao intercâmbio, ou não. Então, ele não é mais o joguete na mão dos espíritos, né? Ele vai exercer conscientemente, sem culpa, o seu livre-arbítrio dentro da atividade mediúnica. E nesse momento, o Espírito Carlos nos fala, A passagem do encontro de Nicodemos, um príncipe dos judeus, com o Cristo, É de grandioso ensinamento a todas as criaturas. Então, ele começa a colocar a posição de Nicodemos, a posição social de Nicodemos. E religiosa também, não é? É comum lembrarmos-nos dela ao estudarmos sobre a reencarnação E sobre a necessidade do processo transformador de todos nós. Entretanto, não podemos nos esquecer da pergunta daquele que era um dos grandes estudiosos do seu povo ao mestre, Que era como conseguir penetrar o reino de Deus. A pergunta era exatamente essa, né? Como é que eu vou conseguir penetrar o reino de Deus? Essa era a grande questão de Nicodemos. E ele fala assim, e a gente fala sobre a reencarnação. Quase sempre, nós angulamos essa indagação, esse texto que está no Evangelho, Para a questão da reencarnação. Inclusive, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é citado. Ele é citado na questão do nascer de novo, no capítulo 4, né? Ninguém poderá abrir o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos essa passagem de Nicodemos. Mas aí o nosso irmão Carlos vai dando uma outra visão. Vamos ver só. Ele diz assim. Entretanto, não podemos nos esquecer da pergunta daquele que era um dos grandes estudiosos do seu povo ao mestre. Ele toma a palavra e o seu sentido literal para o entendimento do ensino do Cristo, mantendo-se preso aos princípios e dogmas da sua época, fazendo-se base verdadeira para a sua comparação de dados. É o verdadeiro, tá entre aspas, né? E ele toma no sentido literal imediato. No sentido literal imediato. E nós temos que ter cuidado porque, muitas vezes, a espiritualidade nos traz uma mensagem, nos traz uma orientação e nós, por tomarmos no sentido literal imediato, a gente acha que não foi respondido. A gente acha que o Espírito não entendeu a nossa dor, não entendeu a nossa dificuldade, a nossa necessidade. É essa visão que, muitas vezes, nos atrapalha na nossa caminhada, no aproveitamento, vamos dizer assim, no aproveitamento daquela lição que chega. Então, continua o Espírito Carlos. Jesus, porém, questionou-lhe os conhecimentos, buscando estimular o raciocínio para o entendimento real. Quando Jesus fala, és mestre Israel e não sabe dessas coisas, por quê? Naquele momento, a palavra, a ideia da reencarnação, ela já passava. Ela passava pelo judaísmo. E ele, como um príncipe, como um doutor da lei, ele estudou isso. E aí Jesus indaga, és mestre, não sabe dessas coisas? E, muitas vezes, a vida nos indaga. Nós estudamos muito. O Espírita é considerado um daqueles grupos que mais lê e que mais estuda. Mas aí nós temos que começar a pensar. Eu estudo, mas eu reflito. Eu aplico aquilo que eu estou estudando. Eu consigo entender a aplicabilidade daquilo que eu estou estudando ou não. Porque, e aí a gente vê muito, meus amigos, nas caras de espírito, até as pessoas falam, ah, mas eu já fiz, eu já fiz Livro dos Espíritos, eu já fiz Evangelho, eu já estudei a quantificação toda, eu já li toda a obra de André Luiz, tudo bem, li, mas eu estudei. E a gente sempre lembra muito daquele aconselhamento de Joana de Andes para Divaldo, né? Quantas vezes ele foi e voltou no Livro dos Espíritos. Ah, eu já li, agora estuda. Ah, eu já estudei, volta novamente. Para quê? Para se ter uma base sólida. Para eu tomar decisões, eu tenho que ter uma base. E qual é a base que eu estou me apoiando? O que eu estou solidificando? Eu medito sobre a doutrina, eu penso sobre aquele conteúdo. Porque, senão, a pergunta vale para nós, ué, você é espírito, é médium, e você não sabe dessas coisas? E continua, então, o Espírito Carlos a nos falar assim, Somente os que se abrem para as verdades superiores são capazes de entender a fala simbólica dos encontros de Jesus. A mediunidade e a reencarnação continuam ainda como princípios não bem esclarecidos para a grande parte dos indivíduos habitantes na Terra. Isso ocorre não por falta de intelectualização dos homens, mas por orgulho e vaidade ao depararem com a realidade que os colocam frente a frente com a intimidade. Então, é isso, né? É o fechamento nos pontos de vista, é o não ouvir o outro, é o não analisar a vida além de nós mesmos que dá essas posturas dogmáticas fechadas, e a gente acaba perdendo o quê? O aproveitamento da lição. Exatamente isso. E ele fala de mediunidade e reencarnação. Como é que a mediunidade ainda é questionada? E não é por falta de intelectualização. Por quê? Porque muitos companheiros estudiosos das ciências psicológicas, das ciências biológicas, colocam a expressão da mediunidade no organismo físico. E aí nós nos lembramos de Kardec, quando ele diz que só poderá ser um crítico sincero da doutrina espírita, está na obra do Espiritismo. Aquele que tudo leu, tudo observou, porque você dá um conceito por uma fatia, fatia, por uma fatia experimentada, não é alguma coisa lógico, sensato e honesto. Eu só posso fazer uma avaliação com um conjunto de dados. Quando eu pego só um fato, e quase sempre, quando eu quero negar, quando eu quero denegrir, eu pego um fato que eu considero negativo. Um fato negativo. E a partir dali, eu começo a falar se é tudo mentira, é tudo mistificação, há sempre um interesse pessoal, a criatura está querendo ganhar alguma coisa dali. Olha só como é que o fulano enriqueceu. Olha só como é que o fulano abusou da mediunidade, abusou da evidência, usando como mecanismo de poder e atrapalhando tanta gente. Existem médiums que usam da mediunidade, ou vamos dizer assim, mal usam da mediunidade nesse setor, nesse sentido? Claro que sim, gente. Mas isso não quer dizer que todos os médiums usem assim. E desde o momento que eu veja um único médium que não use dessa forma, o sistema cai por terra. É isso. Eu não posso colocar como verdade a questão de um, dois, três fatos. E aí, quando eu olho até que a maioria dos médiums que exercem a mediunidade com Jesus, e é essa a proposta do exercício mediúnico espírita, estão no dai de graça o que de graça recebestes, aqueles que consagram a mediunidade apenas o tempo, como diz o Evangelho, quando fala no dom de curar, no dai de graça o que de graça recebestes, ofereça a mediunidade apenas o tempo que você dispõe. Você não precisa dar mais do que isso. Então, quando a análise parte dentro desse contexto, a gente vai vendo que existem muito mais médiums que estão trabalhando. E não estou falando só na doutrina, eu estou falando da doutrina espírita porque a gente conhece, né? Mas, muitas vezes, em outros expedientes espiritualistas, há essa ideia da caridade, há a ideia do servir ao outro, né? Há a ética, isso não é meu, eu não posso cobrar. Então, vamos analisar bem. Mas, muitas vezes, é muito mal compreendido a mediunidade e a ideia da reencarnação, então, que grande confusão que é feita. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje estamos estudando o 39º capítulo do livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, psicografado pelo médium Roberto Lúcio de Souza. Estamos no capítulo 39, é o penúltimo, como nós falamos. O título é Mediunidade e Estudo. E o Espírito Carlos, ele traz considerações acerca daquela passagem anotada por João, no capítulo 3, versículo 4, que é o encontro de Jesus com Nicodemus. E ele fala exatamente desse conceito de mediunidade e reencarnação, que são pontos fundamentais, conceitos basilares na doutrina espírita e que ainda não são princípios que não são bem esclarecidos ainda pela maioria dos indivíduos que habitam a Terra. E ele continua a nos falar. O fenômeno é verdadeiro. Negá-lo é manter-se na rebeldia dogmática. O seu mecanismo, porém, permanece incompreensível a grande maioria, pois exige uma apreensão dos conhecimentos acerca do pensamento, de suas ações e funções. Então, gente, para entender mediunidade, eu vou ter que estudar a questão do pensamento. Quais são as ações do pensamento, as funções do pensamento? E quando eu olho o pensamento de uma forma materialista ou materializada, que eu acho que o pensamento é uma secreção do cérebro, aí vai ficar difícil eu entender a mediunidade, né? Mas quando eu começo a estudar um tanto mais, e até tenho a humildade que muitos cientistas têm quando falam assim, olha, extrapola o cérebro, a questão da função cerebral. Agora, o que é isso? Eu não sei. Aí sim, a gente vai se aproximando dessa verdade, que é a verdade que investiga, que analisa, né? Essa verdade que trabalha, que trabalha, e não se acomoda no ponto de vista que muitas vezes é uma ociosidade, é uma desculpa para não estudar, né? E continua o nosso companheiro. Cabe-nos entender e estudá-lo, tanto para a nossa própria percepção, como para a divulgação a terceiros. Não façamos como ne podemos diante das verdades espirituais. O óbvio não deve ser perdido na análise. Muito interessante isso. Por quê? Ah, mas isso é óbvio, né? Vamos analisar? Para ver se eu entendi isto, ou eu estou repetindo de qualquer maneira. E ele fala antes que eu tenho que entender esses princípios e estudá-lo. Para quê? Tanto para mim mesmo, como no momento que eu divulgo. Vamos ver a responsabilidade que é divulgar uma mentira. Ou divulgar como verdade alguma coisa que é somente um ponto de vista, e um ponto de vista que não foi trabalhado. Vamos começar a pensar. Então, ele diz, né? O óbvio não deve ser perdido na análise. A ampliação das potencialidades mediúnicas é dever de todos na viagem para a perfeição. E como é que a gente vai ampliar essas potencialidades mediúnicas? Livro dos Médiuns, item 200, lá no capítulo 19, que ele fala do desenvolvimento da mediunidade. E a gente não vai cansar de falar. Quando Kardec diz que o desenvolvimento da mediunidade, na visão espírita, né? Está ampliada no desenvolvimento do homem. E mais tarde ele diz que o bom médium não é aquele que comunica bem. Quer dizer, não está ligado só à técnica. É aquele que é instrumento dos bons espíritos e só deles. Quer dizer, ele é simpático aos bons espíritos e só os bons espíritos o usam. Então, quando a gente lê isso, principalmente quando eu leio, meus amigos, eu falo assim, Ih, Deusa! Estude e trabalhe. Estude e trabalhe muito. Porque simpatia dos bons espíritos, muitas vezes termos não é nem por merecimento, é pela misericórdia. Através da misericórdia divina, através da bondade desses amigos que amam o planeta, né? Que amam os habitantes, amam a humanidade e se acercam de nós e estão ali. Mas que existem momentos na nossa vida mediúnica, em que há o assédio de espíritos tão imperfeitos como nós, ou até mais imperfeitos que nós, com certeza existem. Então, isso é sinal que não somos simpáticos, não temos as simpatias, apenas dos bons espíritos. Então, está na hora, meus amigos, da gente procurar estudar e trabalhar, mas não só no aspecto externo, trabalhando o nosso próprio íntimo, mexendo no nosso próprio conteúdo, nas nossas próprias ideias, na nossa própria escala de valores, né? Temos que mexer nisso. Para quê? Porque a gente vai entendendo essa ampliação das potencialidades mediúnicas como um dever na viagem da perfeição. É naquela hora em que a gente começa a entender, com Jesus, com a doutrina, que a mediunidade não nos vai colocar na posição de missionários, com raríssimas exceções, mas sim como trabalhador, e trabalhador tem que trabalhar. Tem que usar a ferramenta, mas usar a ferramenta como? Vendo nela um instrumento de progresso, um instrumento de melhoria moral. E isso, essa consciência, eu só vou ter quando eu tomo ciência dessa visão que está largamente espalhada, em toda espalhada, desculpa, em toda a decodificação mediúnica, principalmente no livro dos médiuns, que vai me tirando a vaidade, o orgulho, a pretensão de me sentir melhor que o outro, só porque eu sou médium. Percebemos, amigos? Então, ele continua a nos falar. Atendamos ao serviço mediúnico na busca de nos oferecermos como tarefeiros do bem. Tarefeiros do bem. Então, tarefeiro trabalha. À frente de qualquer dificuldade, busquemos o aprimoramento intelectual, sem, no entanto, bloquearmos estudos e pesquisas devido a preconceitos e nem nos perdermos nas sutilezas que a nada levam. Então, gente, dificuldades existem? Existem. Por que acontece isso comigo? Como é assim? E aí eu vou procurando a codificação, mas ele diz aqui, procuramos também os pesquisadores. Temos Hermínio Miranda, temos Herculano Pires, Temos Palhano Júnior, esses amigos, em termos dos clássicos, Bozano, Leondemi, esses amigos que se depruçaram para explodir o fenômeno mediúnico. Delaney, Gabriel Delaney. Então, a gente vai observando neles fatos que acontecem. É claro, gente, que nenhum fenômeno vai ser igual. Poderíamos ter médios com a mesma mediunidade, mas cada um vai interpretar e vai apresentar o fenômeno de acordo com a sua bagagem mediúnica. É essa bagagem que a gente tem trabalhado, mas vai servir de um ponto de apoio para a gente não ficar perdido diante da fominologia mediúnica. Tanto a que ocorre conosco, quanto a que ocorre com o nosso próximo, no meio em que estivermos. E ele, então, quer dizer, sem bloquear isso, o estudo, a pesquisa, vamos começar a pensar, entanto, nessa questão. Palhano é um dos que traz essa pesquisa bem moderna, bem juntinho a nós. A gente pode começar a estudar, sem contar com os relatos que existem nas diferentes obras mediúnicas, que também são pontos de apoio para o entendimento do fenômeno mediúnico, da mediunidade, do contato com o plano espiritual. E ele encerra nos dizendo assim, Tenhamos a certeza de que, no acerto consciencial para a avaliação de nós próprios, seremos julgados pelos atos e sentimentos nossos, mas também pela omissão no bem causada pelo pseudo-intelectualismo pensando no processo movido pelo juiz quanto mais. Sabe o que diz esse? A nossa consciência. Porque, muitas vezes, em nome de um pseudo-intelectualismo, a gente acaba ou não exercer uma mediunidade ou colocando dúvidas e negação em quaisquer fenômenos mediúnicos que venham a contrariar o nosso ponto de vista, o nosso desejo, a nossa vontade. Estejamos atentos, irmãos. Mediunidade com Jesus. Deus sempre. Muita paz a todos nós. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Mediunidade.